E aí pessoal, olha, o outro assunto muito importante que as bancas gostam de perguntar, e o Nesp não é diferente, é crase. Só que nós temos algumas regras envolvendo crase, eu quero trazer para vocês aqui as principais aqui. Vamos começar pela obrigatória, aquela crase quando é obrigatória, que é o assunto de número zero de crase. A regra geral da crase obrigatória é o seguinte, nós temos aí o chamado termo regente, que vai exigir preposição A. Aí você vai me perguntar, mas o que é um termo regente? É um verbo ou um nome, regência verbal ou regência nominal, verbo ou nome que exige complemento iniciado por preposição A. E nós temos o termo regido, que é um termo que vai completar o sentido do termo regente, que admite artigo A ou AS. Esse termo regido tem que ser uma palavra feminina, obviamente, e que vai completar no contexto o sentido do termo regente, ou seja, o sentido do verbo ou do nome, mas esse termo tem que admitir um artigo A ou AS, ou esse termo também pode ser pronomes demonstrativos Aquele, Aqueles, Aquelas e Aquilo. Lembrando que esse A que você vê aqui no início do pronome, ele é um artigo feminino. Então, independentemente do verbo, do pronome aqui ser masculino, no caso do Aquele, esse A que está aqui é um artigo, esse aqui também está aqui é um artigo, esse também é um artigo. Quer ver, para ficar mais claro, vamos citar aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui, fomos à festa, o termo regente é o verbo, quem vai, vai A, algum lugar, exigiu a preposição A, o complemento dele aqui do sentido, desse verbo, é festa, palavra feminina, admite artigo A. Então, nós temos a crase, que é a união de dois A's. A mesma coisa acontece quando o termo é, o chamado termo regente é um nome. Por exemplo, aqui no caso, o idêntica é um adjetivo, é um nome, quem é idêntica é idêntica A, também exige uma preposição A que é somada ao artigo A de mãe. E no exemplo do Aquele, aqui eu refirmo quem se refere, se refere A, esse A ele é somado ao artigo A do pronome Aquele. Então, vejam, como eu disse a vocês, o pronome é masculino, mas esse A iniciante aqui é um A feminino, então A é uma soma, refirme A aquele lugar. Então, aqui é a regra geral, que é a regra da crase obrigatória, você utilizando essa regra aqui, você vai com certeza eliminar algumas alternativas numa questão de crase que vai cair na sua prova. Vou te esperar aqui na plataforma, você vai ver aí as vantagens do curso online, e você vai ter não só essa regra de crase, mas outras também. Legal? Abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Olha só as vantagens que você vai ter adquirindo aqui os nossos cursos online, principalmente o curso Gabaritano Escrevente do TJ. Olha só, acesso imediato. Então, quer dizer, você fez a matrícula, consolidou a matrícula, você tem acesso imediato, mas imediatamente, no momento que você faz a matrícula, você já pode acessar. E mais que você tem aqui, ó, acesso é ilimitado. Ilimitado significa dizer que você pode assistir às aulas a qualquer momento de onde você estiver, tendo acesso à internet, você consegue assistir. Nós temos também teoria e questões comentadas aqui, centenas de questões comentadas mais a teoria, não só de português, lembrando que é o curso inteiro, com todas as disciplinas exigidas pelo edital, e também o material em PDF de todas essas disciplinas também, inclusive das questões comentadas. Mas além disso, você vai ter um bônus aqui especial também, né? Aliás, são três. Caderno de questões gabaritadas também com todas as disciplinas, mais dois simulados que você vai resolver, e nós temos aqui vídeos gravados dessas questões, obviamente com o gabarito e com as explicações, questão por questão, alternativa por alternativa. E mais dez aulões ao vivo para você tirar as suas dúvidas, ok? Então olha só, preço de lançamento, ele era 497 reais, passou para 247 reais, mas além disso, nós conseguimos um cupom de desconto também para você especial, que é esse aqui, ó, cupom de 20%, e você vai pagar apenas 197 reais, ou 12 de 19,65. Quer dizer, o curso originalmente era 497, passou para 257, e com esse cupom especial de desconto, você vai pagar apenas 197 reais, ou então 12 de 19,65. Realmente é muito barato. Eu vou explicar aqui como é que você faz para adquirir esse cupom de desconto especial, que é esse código que você vê aí, o VC20. Fica comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Também se você quiser entrar em contato via WhatsApp conosco, nós vamos atender aqui prontamente. O telefone aqui é 011 944 185163. Você pode ficar à vontade, tirar as suas dúvidas. E agora fica comigo que eu vou explicar como é que você adquire esse cupom de desconto especial aí. Então você vai fazer o seguinte, ó. Está vendo esse clique? Aliás, esse link que você está vendo aí abaixo? Então você vai clicar nesse link abaixo. Clicando nesse link abaixo, você vai ser direcionado imediatamente para a página do curso Gabaritando o Escrevente do TJSP. E lá você vai ter todas as informações a respeito desse curso. Você vai clicar no botão amarelo que vai aparecer nessa página. Depois vai preencher com os seus dados. E tem um campo lá com esse código. Exatamente esse código aqui que é o VC20. Você vai clicar nesse campo e depois imediatamente em aplicar. E pronto. O sistema vai gerar automaticamente esse desconto de 20% para você pagar apenas esse valor que você vê aqui. Então basta você clicar nesse link que você vê abaixo e você vai estudar no melhor curso online do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí